Olá, tudo bem com você? Sou Priscila Bibiano, sou mestra em educação e costumo dizer que sou cursista permanente da IAD Freiriana. Cursos excelentes que vêm realmente contribuir com nossa prática e tô sempre presente, fazendo cada um deles. Desta vez venho te convidar para um curso muito especial e que vem contribuir muito na transformação desse momento difícil que nós estamos vivendo em nosso país. É o curso Mestres do Amanhã, Fazedores do Futuro. Curso no qual poderemos repensar as nossas práticas a partir de teorias já consolidadas. Uma ótima oportunidade para nós sonhadores esperançosos que desejam um mundo melhor. Vamos juntos? Já estou escrita. Venha você também! Mestres do Amanhã Mestres do Amanhã